Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador, Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho dEle E a força dEle te torna capaz O amor que o mundo não te deu Jesus te dá Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa de lado E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador O Salvador O Salvador, Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Quando Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho dEle E a força dEle te torna capaz O amor que o mundo não te deu Jesus te deu Jesus te dá O Salvador, Ele é Jesus Que por você morreu na cruz Tua vergonha e teu desprezo Ele levou Ele levou Carregue a tua cruz Carregue a tua cruz Juntinho dEle E a força dEle te torna capaz O amor que o mundo não te deu Jesus te dá E a força dEle E a força dEle Um зовu O que é isso?